O motoboy de 25 anos morreu depois de atropelar um cavalo em Araçatuba, mais um animal de grande porte, solto aí e acabou causando esse acidente gravíssimo. O Rafael Rodrigues volta com a gente aqui na janela da notícia com essa informação, Rafa. Exatamente, Sandro. Voltamos aí, infelizmente, para falar de mais um caso trágico, né? O motoboy Renan da Silva Borges, de 25 anos, ele morreu depois de atropelar um cavalo numa alça de acesso da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, aqui em Araçatuba. Ele estaria fazendo entregas com uma Honda CG 125, quando infelizmente não viu o cavalo e colidiu com o animal. Uma equipe da polícia foi até o local, ele foi resgatado e levado em estado grave para Santa Casa de Araçatuba, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Uma outra condutora, uma mulher de 32 anos, ela bateu no animal, mas enquanto ele já estava morto ali na via de acesso da rodovia Eliezer Magalhães. E ela que comunicou à polícia. Posteriormente, depois que ela desceu do carro, ela não teve ferimentos graves, ela avistou ali o motoboy caído, chamou o socorro, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos, Sandro. A gente volta a conversar com o Tenente Harbercon para perguntar se existem algumas recomendações de segurança para os condutores, caso ele consiga avistar algum animal, seja de pequeno ou de grande porte, Tenente. Sem dúvida, é uma situação muito delicada, porque se trata de uma condição adversa da via. É um objeto, é considerado um objeto que está ali impedindo que o condutor siga seu caminho. O mais importante nessa situação é que o condutor, dentro do possível, tente manter a calma. Porque o que nós observamos é que é comum que o condutor freie bruscamente, e isso pode ser prejudicial a ele, por outros veículos que estão vindo logo após. Ou seja, a gente aumenta a chance de ter uma colisão traseira. Então, o ideal nessas circunstâncias é que o condutor tente reduzir a velocidade devagar, não de forma brusca, sinalize para aqueles que estão vindo logo após, através do pisca-alerta, ou então para aqueles que estão vindo no contra-fluxo, através do farol, que há algo incomum na rodovia, que pare o veículo no acostamento e solicite apoio da Polícia Militar Rodoviária. Porque nós faremos o acionamento dos órgãos responsáveis para a retirada daquele animal e aí para o condutor poder seguir sua viagem em segurança. Muito obrigado, então, tenente, mais uma vez, atendendo a nossa equipe aqui do Primeiro Impacto Interior. Sandro, lembrando também que a polícia segue investigando o caso para identificar quem é o proprietário ou proprietária deste cavalo que estava na via. Infelizmente, não é o primeiro acidente que a gente mostra, viu, Rafa? Meu Deus, que triste, né? Inclusive com um motociclista, né? A gente já mostrou caso até de carro, que as pessoas acabam atropelando e um animal que está solto na pista e acabam se envolvendo no acidente mais grave, que chega a morte da pessoa. Mas a moto é frágil, né? O para-choque da moto é o peito do condutor, do motociclista. A gente já mostrou vários casos e a gente pede aí a consciência do proprietário do animal. Eu sei, o animal pode arrombar cerca e sair, e aí o animal não sabe para onde ele está indo. Mas cabe a orientação, é responsabilidade do proprietário aí, né? Do animal, do cavalo, vaca, boi, qualquer um. São animais de grande porte, pesam bastante e no choque aí vão causar um acidente quase sempre envolvendo a morte. Triste e lamentável os nossos sentimentos aos familiares. Pois não, Rafa? Só para finalizar, você falou bastante aí dos animais de grande porte, mas enquanto eu conversava anteriormente aqui no espaço entre um ao vivo e o outro, o tenente me falou aqui que também os animais de pequeno porte, mesmo sendo menores, eles podem causar acidentes, principalmente colisões traseiras, né? Então é importante redobrar a atenção também nos dois casos e também para os donos terem os cuidados redobrados. É, porque a pessoa viu o animal, vai frear e vem o outro de trás e acaba causando um acidente. Eu vi outro dia que nasce em Chateaubriand uma capivara morta. São vários animais, cães, infelizmente. Muito obrigado, Rafa!